Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Arte na TV E olha, o programa de hoje está muito legal, hein? Você não pode perder, não, nenhum pedacinho Você vai ver a professora Rosane Fernandes, da Filipe Edson Fazendo, olha que trabalho bacana que a Rosane fez Com os papéis maravilhosos que a Filipe Edson tem E também a professora Mamica Yamashita, da Toque Cri Que está trazendo aqui para o programa Arte na TV Olhos Adesivos by Mamico Muito legal Que você vai poder fazer para todos os seus produtos Que você tem aí na sua casa É isso aí, o programa Arte na TV Está cheio de novidade Não sai daí não Porque nós voltamos já já A caçula está chegando mais perto de você Agora, você tem caçula em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer a loja da caçula na Saara Toda climatizada Escada rolante Novas salas de curso Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço e produto de qualidade em papelaria Informática Aviamentos Tecidos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande Bangu Miterói Alcântara Vilar dos Teles Petrópolis Resende Itaboraí Nova Iguaçu Cabo Frio E agora, a mais nova loja da caçula em Madureira Faça-nos uma visita Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades para você, cliente caçula Caçula Tudo em um só lugar Há 51 anos, a Acrylex vem atuando no mercado de tintas É considerada a maior fábrica da América Latina No segmento de tintas para manualidades E está também entre as maiores empresas nos segmentos de tintas artísticas e escolares A liderança da linha para tecidos no mercado nacional E a boa aceitação no competitivo mercado internacional Comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrylex A caneta Acrylpain, com sua super cobertura e resistência a lavagens É ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão Com ela, você poderá marcar e pintar tecidos como camisetas, panos de copa, tênis Enfim, uma infinidade de aplicações Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica Disponível em 12 cores Canetas Acrylpain Mais um produto da Acrylex Uma tinta para cada ideia E no nosso primeiro passo a passo de hoje Estamos recebendo a professora Rosane Fernandes Que hoje vai fazer um trabalho com os produtos da Filipeça Bom dia, Rosane Tudo bem? Bom dia, Roberto Tudo bom? É um prazer receber no programa dessa TV Prazer é todo meu Muito obrigado por ter vindo Obrigada E olha, a Rosane é uma professora de escreve Faz trabalho maravilhoso Que vocês vão ver ao longo do passo a passo Olha que bolo feito maravilhoso De quatro andares, né? Hoje está virando moda Nas mesas de festa E você vai usar o bolo feito E também usar as lembrancinhas Olha só O que ela vai fazer É essa lembrancinha aqui Essa caixinha Pode colocar o que? Pode colocar qualquer tipo de doce Doce Trufas, bem casados, bem vividos Olha só, você trouxe uma vazia, né? Da próxima vez eu trago alguma coisa É pra trazer Mas muito bonito, muito famoso E você pode fazer em casa Com pouco material E muita quantidade Então é o custo-benefício De trabalhar com os papéis Da linha Filipe Persson Bem Rosane, qual o material que você vai usar? Bom, em primeiro lugar Vou usar os papéis da Filipe Persson Que é a linha Classique O Verger E o Diplomato Opaline E vou usar a tesoura A régua de aço A base de corte Os vincadores Dobradeira A cola para scrapbook Meia pérolas E vou mostrar também Uma técnica legal Que a gente pode fazer Com papel Opaline Que é imprimindo ele Com várias Estampas digitais E você pode personalizar Sua festa do jeito que você quiser E a gente sempre fala Que é importante Trabalhar com as ferramentas Corretas Para você ter O melhor aproveitamento Na peça que você vai fazer E todo esse material Que a Rosane está usando aqui Você encontra em todas As lojas da caçoula Então você pode ficar tranquilo Que depois do programa No site da Rio Artes Manuais Você vai ter a relação Do material E os passo a passo Até fotografar Mas Fique ligadinho Anota na sua agenda Porque a aula da Rosane Vai começar Rosane, agora é com você Ok Bom, eu vou pegar uma folha E vou cortar Na medida Vou fazer um retângulo De 22 cm Por 10 cm De altura Tá Depois que eu fizer Esse retângulo Eu vou Vincar Em 5 Um espaço De 5 cm A gente vai seguir Aqui pela Base de corte E vamos Vincar 5 cm 5 cm E o último Vai ser 2 cm Depois a gente Vai virar ele Verticalmente Sempre se baseando Na base de corte E vai dividir O papel De 5,5 Vincar ele Em 5,5 E vai sobrar 4,5 Após esse passo Nós vamos cortar Então aqui agora Já está cortado Eu vou só cortar Essa base aqui Para mostrar para vocês Isso aqui vai ser a parte Que a gente vai Fazer a dobra E a colagem Tá? Você vai fazer isso Usar a cola Para scrapbook Vai colar Essa abinha aqui Depois de colar Você vai fechar Exatamente Essas 4 abas Formando uma caixa Que vai ficar assim Tá? Então a partir Dessa caixa A gente vai começar Agora a fazer A alça Aí eu vou cortar Um retângulo Com 15 centímetros De largura E 3 centímetros De altura Vou usar O furador De borda contínua Né? Vou fazer Esse desenho Nele todo Dos dois lados E ele vai ficar Então assim Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar Um palito Vou pegar Uma caneta E vou fazer isso Que é para quebrar A fibra do papel Tá? Quebrando essa fibra Eu vou usar a cola agora E vou colar As abas na lateral Exatamente assim A cola para scrap Ela tem que ser usada Porque a colagem dela É bem rápida Então assim É bem legal E ela é livre de ácido Assim como os papéis Da Philipperson também A partir disso A caixa já está montada Né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar O que a gente chama De escalope Que é essa forma arredondada Só que eu vou cortar O escalope quadrado Vou pegar a fita banana E vou colocar Atrás de cada escalope Já estão todos Com fita banana Então agora Vou colar lado a lado E vou deixar Um sem a meia pérola Que eles estão Com a meia pérola Tá vendo? E aí nisso A gente vai montando E vai dando A decoração E agora eu vou usar A fita banana Para cortar o último Pedacinho Para poder colar O escalope nela E esse escalope Vai levar Um adereço Que vai ser Uma florzinha Também feita de papel Pronto Feito isso O que a gente vai fazer? Eu vou usar O furador hélice De duas polegadas E o de uma polegada E meia Tá? Bom Cortando isso Eu vou fazer Um processozinho Aqui Que é para a gente Dar uma forma Em todas as flores Tá? Eu vou pegar Essa pinça de precisão Vou segurar E vou dobrar Isso Eu vou ter que fazer Em todas as flores Para poder fazer Esse acabamento Aqui Então eu já trouxe Aqui adiantado Elas já estão coladas Desculpa Já estão vincadas Aí o que você vai fazer? Você vai colar Uma por uma Uma sobre a outra Intercalando as pétalas Tá? E aí você vai usar O boleador Que é para poder Segurar E ela ficar bem firme Porque quando eu faço Em casa Eu uso a cola quente Que é bem mais rápida Né? Mas a gente pode também Usar a cola Para scrapbooking Eu queria aqui Deixar uma dica Caso você não tenha O boleador Você pode pegar Uma caneta Sem tinta E fazer o vinco Da mesma forma Isso é uma Uma estratégia Bem legal Quando a gente Não tem o boleador Tá? Bom Agora nós vamos Colar essa florzinha Aqui na frente E vamos colar Também A flor Essa florzinha Que a gente encontra Também na loja Caçula Assim como você Também pode Estar usando Gente A meia pérola Estrace Ou até mesmo A pérola inteira Um laço de fita Aí vai ficar Do gosto De vocês E a peça Está pronta Vocês viram Vocês viram No setor de papelaria No setor de papelaria Você tem muito papel Também no setor de papelaria Você vai encontrar Toda essa linha Rosane Eu queria que você deixasse Uma mensagem Para os seus amigos A Rosane Ela é de Queimados E ela está representando Hoje aqui Todas as artesãs De Queimados Eu queria que você deixasse Uma mensagem final Para o pessoal lá De Queimados Eu queria mandar um grande beijo Para todas as minhas amigas Para os seus artesãs Para todo o pessoal De Queimados Eu estou muito feliz De estar aqui Com você, Roberto Porque é um sonho meu E eu estou realizando Esse sonho hoje Estou muito feliz E você que está em casa Que faz a Transnato Também pode estar aqui No lugar da Rosane Mande as fotos Dos seus trabalhos Que a gente vai publicar E quem sabe Um dia você vem fazer O passo a passo Aqui no programa Arta TV Olha, não sai daí não Porque o programa Arta TV Tem muito mais novidades Para você Fica aí Nós voltamos já A Filiperson É uma fábrica De papéis especiais Situada na cidade Do Rio de Janeiro Que produz Seus próprios papéis A partir da celulose Oriunda de florestas Certificadas Plantadas e renováveis Respeitando o meio ambiente A sua linha de produtos Possui uma enorme variedade De tipos e padrões De papéis Podendo ser usado Podendo ser utilizados Nas mais diversas técnicas De artes manuais Tais como Pinturas Corte e colagem Scrapbook Dobraduras Origami Confecção de convites Decoração de festas Entre outros Entre nossa diversificada linha Estão A linha Fili Paper Classics Fili Color Fili Color Lume Decor Metallics Arts Filiarte Renault E Filipinho Color E muito mais Não deixe de conhecer os papéis Fili Persson Você vai se surpreender Fili Persson A qualidade é o nosso papel A caçula está chegando mais perto de você Agora Você tem caçula em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer a loja da caçula na Saara Toda climatizada Escada rolante Escada rolante Novas salas de curso Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço E produto de qualidade em papelaria Informática Aviamentos Tecidos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Vilar dos Teles Petrópolis Resende Itaboraí Nova Iguaçu Cabo Frio E agora A mais nova loja da caçula em Madureira Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades para você Cliente caçula Caçula Tudo em um só lugar E de volta no nosso passo a passo Estamos recebendo hoje a professora Mamico Yamachita da Tocri Bom dia Mamico Bom dia Tudo bem? Trazendo mais novidades para a gente aqui no Rio de Janeiro? Sim, é um prazer de estar aqui É isso aí A Mamico sempre traz novidades E dessa vez ela está trabalhando muito a linha de utilitários para a sua casa Olha que bacana Você poder aproveitar as coisas que você tem em casa E dá uma nova repaginada Não é isso Mamico? Verdade Quem que não gosta de azeite? Hum, eu adoro azeite Seja na pizza Seja na salada E quantos vidros de azeite que a gente joga fora? É verdade Toda vez vai no mercado compra uma garrafa de azeite e joga fora E aí você pode aproveitar essas garrafas e fazer Olha só que legal É simples, né Mamico? Muito, muito simples E olha só, você vai dar a sua cara Vai personalizar essa garrafa de azeite Qual o material que você vai usar, Mamico? Então, nós lançamos esse adesivo Que tem azeite, vinagre, orégano, pimenta, sal Olha, para todos os condimentos Isso, né? Então você pode fazer um conjunto Dá de presente, né? Então, hoje nós vamos usar esse adesivo Aí eu trouxe aqui Essa garrafinha Eu comprei Mas vocês em casa Tem tantos vidros, né? Que joga fora E hoje eu vou no supermercado e fico olhando, sabe? Escolhe um vidro mais bonito Escolhe o vidro mais bonito para fazer o arco danado Para poder aproveitar E o bico você vai achar, né? Separado Para você comprar Ele já é um padrão Ela encaixa em todos os vidros E tem alguns azeites que você aproveita, inclusive, o bico, viu? Sim E sai É, verdade Então aqui eu já trouxe recortado, né? Então é sempre legal fazer um conjunto E para você colocar na mesa Isso incentiva a gente a comer mais salada, né? Exatamente Coisas mais saudáveis Já viu que ela não gosta de pizza, né? Não posso Não pode, tá certo Então, ó Dependendo do tamanho do vidro Esse é um vidro menor Então, deu para mim colocar essa flor E esse rótulo Então, se o vidro for maior De repente você pode colocar Mais uma flor aqui em cima Sabe? Então você vai adaptar Os desenhos de acordo com a sua De acordo com o tamanho da garrafa Isso Então aqui é importante a gente recortar bem Você levanta A película, ó Segura Posiciona de novo para ver se cabe o desenho Tá? Ó Coloquei aqui Aí eu venho Puxando Essa parte aqui De baixo O papel de baixo Já vou frisando E apertando Para não entrar o ar Aí eu Tombo para um lado Tombo para o outro lado Nossa, é muito fácil, hein? Muito fácil Então aqui já tem o adesivo Já recortei No tamanho que vai dar certo Então mesma coisa Mesma coisa Sempre abre uma parte Centraliza, né? Isso Posiciona para não ficar torto Aí já fixou O adesivo Não pode ficar levantando Tirando Não perde a força Da cola, né? E pode ficar torto também Isso Ó Então dessa maneira que eu estou ensinando É a maneira mais prática Muito fácil Muito simples, né? E você agora vai dar um detalhe em pintura Isso Eu acho que é legal, né? Vou fazer um detalhe assim Bem simples Para qualquer pessoa fazer Tá? Ó Essa figura Se quiser colocar aqui Também pode Fica bacana Tá? Então vai do gosto de cada um Então vou pegar um Pincel Chatinho E vou pegar O verde Com ocre Coloca No cantinho do pincel Aí vou só fazer Um detalhe assim Bem simples Batidinho Você está usando aqui Vitro, né? Isso Vitro 150 Que é para esse tipo de trabalho mesmo Isso Vitro, porcelana Tá? Ah, deixa eu falar Se caso você não quiser colocar tinta Se você quiser deixar desse jeito Ela não solta, tá? Ah Esse adesivo tem uma alta aderência E ela é lavável Ótimo Isso é importante Eu gosto de fazer a pintura, né? Além de só recortar e colar Eu queria passar mais informação De você poder fazer um acabamento Mas isso vai de cada um Vai do gosto de cada um Se você tem habilidade com a pintura Você pode Isso É agregar mais um valor aí Que está a sua peça Aqui, ó Eu vou pegar o marrom Então eu Eu vou puxar uns galhinhos com marrom Ó, daí Como o adesivo foi feito Com o meu desenho Com a minha pintura Se você acrescenta só um galhinho, ó Olha como já muda A cara do seu artesanato Tá? Ó E você encontra nas lojas da caçula Toda a linha de papéis Da linha Baimamico, não é isso? Isso E aqui eu posso passar um incolor Por cima Né? Depois que secou os galhinhos Pego o incolor E aplico só no adesivo E assim ela dá um brilho Como se fosse O vidro, né? O vidro tem um brilho bonito E daí o adesivo fica Com brilho Mas como eu falei Se você não quiser usar tinta É só colar E pode lavar É uma peça que você pode fazer Até para vender Porque você tendo as garrafas Que você coleciona Você pode fazer uma produção E os adesivos são tão baratos Você pode ganhar muito dinheiro Com isso Não E quantos Quantos Desenhos existe Né? Para você aproveitar Exatamente De repente você pode fazer Uma caixa de chá Né? Pode Pode fazer todos os condimentos Pode fazer o jogo Um jogo Porque tem vidros também Que tem aqueles alimentos Sim Que você pode utilizar Os potes, né? Os potes, né? E tão barato, né? Então Às vezes você pode aproveitar Pote de azeitona De palmito Todos os potes Também você pode fazer E dar personalidade Pode fazer um conjunto Muito legal Essa foi a dica de hoje Da Mamico Aqui, muito bacana Qual o detalhe ainda, Mamico? O detalhe Que se você usar tinta Isso se você usar tinta Aí você tem que queimar A 150 graus No forno caseiro Isso para a utilização da tinta Da tinta Por causa da tinta Não por causa do adesivo O adesivo não precisa forno Não precisa, tá? Então tá Mas quem gosta, né? Eu gosto Ah, sim E fazer os detalhes de galho Então eu coloco no forno E fica muito bacana Tá vendo? E queimar Uma dica muito rápida Fácil Com a linha de papéis da Mamico E claro Usando os produtos do Acre Você faz maravilhas Com esses papéis É isso aí, Mamico Muito obrigado Espero que tenha gostado E aproveite os vídeos A sua vinda no Rio Sempre é muito bacana O pessoal escreve pra gente Nas redes sociais E olha, gente Compartilhem Esse vídeo Vai estar depois do programa No YouTube No canal Rio Artes Manuais Vai lá e se inscreve Porque você tem Mais de 200 programas Que você pode acompanhar Passa a passos novos Antigos Que você pode ver novamente Que pode rever E você nunca perde a técnica E também Entra no site Da Rio Artes Manuais Porque daqui a pouco Tem novidade Informações Sobre a próxima edição Da Rio Artes Manuais Que vai acontecer De 21 a 25 de março No Centro de Convenções Sul-América E o ano que vem Tem muita novidade E a Mamico Como esteve presente Desde a primeira Vai estar lá também Não é isso? Ai que delícia É isso aí Pessoal A gente volta já já Com muito mais novidades Pra você Tchau, tchau Criada em 1999 A TOC e CRI É a maior distribuidora De materiais Para artesanato Scrapbook Scrapfestas Scrapdecor Com o objetivo De levar aos amantes Das artes manuais A todas as ferramentas Necessárias Para a realização De projetos Com qualidade A uma relação Custo-benefício No resultado final Os produtos TOC e CRI Transformam seus trabalhos Em peças decorativas Utilitárias E álbuns Com suas recordações Para sempre A TOC e CRI Traz para o mercado brasileiro As novidades E tendências Do mercado internacional São muitos lançamentos E ferramentas inovadoras Para a produção Dos trabalhos manuais Conheça a linha De papéis Furadores Bases de corte Cortadores circulares E muitos outros produtos E se encante Na magia de ser Toque e CRI A caçula está chegando Mais perto de você Agora Você tem caçula Em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer A loja da caçula Na Saara Toda climatizada Escada rolante Novas salas de curso Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço e produto de qualidade Em papelaria Informática Aviamentos Tecidos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados Para atendê-lo Você também encontra Lojas da caçula Em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Vilar dos Teles Petrópolis Resende Itaboraí Nova Iguaçu Cabo Frio E agora A mais nova loja da caçula Em Madureira Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades Para você Cliente caçula Caçula Tudo em um só lugar Há 51 anos A Acrilex Vem atuando No mercado de tintas É considerada A maior fábrica Da América Latina No segmento de tintas Para manualidades E está também Entre as maiores empresas Nos segmentos De tintas artísticas E escolares A liderança Da linha para tecidos No mercado nacional E a boa aceitação No competitivo mercado Internacional Comprovam a excelente Qualidade em respeito Ao consumidor Acrilex A caneta Acrylpen Com sua super cobertura E resistência a lavagens É ideal para pintar E marcar Permanentemente Tecidos de algodão Com ela Você poderá marcar E pintar tecidos Como camisetas Panos de copa Tênis Enfim Uma infinidade De aplicações Você poderá também Aplicá-la em papel Papelão Isopor Madeira Gesso E cerâmica Disponível Em 12 cores Canetas Acrylpen Mais um produto Da Acrylex Uma tinta Para cada ideia Pois é pessoal O Programa Arte na TV Está chegando ao final E olha aqueles recadinhos Importantes Que eu sempre falo Para vocês No finalzinho do programa Primeiro Mande os seus trabalhos Para a gente poder mostrar Aqui em todas as redes sociais E no Programa Arte na TV É fácil Tira uma foto Do seu celular Do seu trabalho E manda para esse e-mail ProgramaArte na TV Arroba RioArteSmanuais .com.br Porque você sabe O Programa Arte na TV É feito para vocês Então participem E olha Uma informação Muito importante Está chegando ao final A nossa quarta temporada Do Programa Arte na TV Aqui na Band Nós vamos dar uma paradinha Agora em setembro Em outubro Nós continuamos O Programa Arte na TV Nas redes sociais Então olha Sábado que vem É o último programa Aqui na Band Você ainda assiste O Programa Arte na TV Na Band No próximo sábado Dia 30 de setembro Mas a partir De 7 de setembro Você pode nos acompanhar A programação Do Programa Arte na TV Nas redes sociais No canal YouTube Você entra lá Bota no seu celular Ou no computador YouTube Canal Rio Artes Manuais Como você está vendo Aí agora Escolhe o vídeo lá E vai aparecer O vídeo daquele dia Vai sempre entrar Às 9 horas da manhã E se você se inscrever No YouTube Você vai ser sempre notificado Que o programa está chegando Para você assistir Então aproveita Vai lá no YouTube Já se inscreve Porque você já garante Assistir o programa Sem perder o horário Isso é muito importante Tá bom? Então todo sábado A partir do dia 7 de outubro Você acompanha O programa Arte na TV No YouTube E também No site Da Rio Artes Manuais É você também Pode assistir o programa No site Da Rio Artes Manuais É no www.rioartesmanuais.com.br É isso aí gente Então olha A partir de 7 de outubro O programa Arte na TV Vai estar exclusivamente Nas mídias sociais Com muito mais novidades Com muito mais atrações Que o programa Arte na TV Quer levar para você O melhor do artesanato Não agora só para o Rio de Janeiro Mas para todo mundo Porque as redes sociais Vai para todos os países Para o mundo inteiro É o programa Arte na TV Chegando em todos os países Em todo lugar E chegando para você também Na sua casa É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje E olha Semana que vem É o último programa Arte na TV Aqui na Band Chame as amigas Compartilhe essa informação E assistam o último programa Com muitas novidades Que nós vamos trazer para vocês Tchau Bom final de semana E fiquem com Deus Tchau Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Produtos para artesanato kit Papéis Filipe Persson Produtos para scrapbook Toque e crie Tecidos e feltros Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você A caçula está chegando Mais perto de você Agora Você tem caçula em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer A loja da caçula na Saara Toda climatizada Escada rolante Novas salas de curso Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço E produto de qualidade Em papelaria Informática Aviamentos Tecidos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas Da caçula em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Vilar dos Teles Petrópolis Rezende Itaboraí Novo Iguaçu Cabo Frio E agora A mais nova loja da caçula Em Madureira Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades Para você Cliente caçula Caçula Tudo em um só lugar Tudo em um só lugar A mais nova loja da caçula A mais nova loja da caçula A mais nova loja da caçula www.caçula.com